O meu coração bem-vindo tem dona, agora vou te guardar aonde Atenção pessoal, aqui é o vosso Boi Malik, pertenço ao grupo Os Imbatíveis Vou lançar a minha nova música intitulada Vou Te Esconder Aonde Fiquem atentos no dia 15 de agosto O meu coração bem-vindo tem dona Agora vou te guardar aonde Vou Te Guardar Aonde Baby, eu vou te esconder aonde